Estou agora no paredão da barragem Ipanema, já no lado do município de Itaíba, porque essa ponte, ela divide águas belas de Itaíba. Aqui ao fundo estão as águas do Rio Ipanema, bem parecida ali, esse volume de água, com a barragem lá de Santana do Ipanema. Depois de represadas as águas aqui neste paredão, parte das águas desce ali para as comportas dessa ponte. Eu estou em cima do paredão, aqui a uma altura de quase 50 metros. A água está distante, 30 metros do local onde eu estou. Aqui no paredão, carretas, caminhões, tudo passa aqui diariamente. O paredão tem um comprimento de mais ou menos 400 metros. Precisaria uma outra barragem estourar para que esse paredão aqui fosse embora. O que está existindo é um vazamento entre esse paredão e a ponte. Então, é muito pequeno, aqui é feito de pedra, ferro, vergalhames, e não existe nenhuma rachadura aqui em torno dos 400 metros do paredão. Então, Alagoas, fique tranquila, estou ao lado do radialista Pedro Alves, da Rádio Ação em Águas Belas, Ação FM. Quando houve o rompimento da barragem, o que foi que aconteceu aqui, o volume de água que veio para cá e depois seguiu para Santa Ana? Muito bem, Fernando Valões. Olha, o que nós presenciamos nos últimos dias foi um volume de água impressionante, jamais vista aqui no município, aqui no Rio Ipanema, na cidade de Águas Belas. Nós presenciamos um axé incrível, onde não foi só o volume de chuva no sertão e no agréstito de Pernambuco que fez com que esse volume chegasse até a barragem do Ipanema, e sim o rompimento de uma barragem acima da cidade de Águas Belas, na cidade de Venturosa. Isso ocasionou esse volume maior de água no Rio Ipanema. Hoje está baixo, mas eu creio que se houver outra chuva com o mesmo volume que encheu aqui a barragem do Ipanema, só se houver outro rompimento de barragem acima do Rio Ipanema, é que vai acontecer o caso que aconteceu lá na cidade de Santa Ana do Ipanema e outras cidades ribeirinhas do Ipanema abaixo. Pedro, nós estamos aqui em cima do paredão. A água, esse paredão tem mais ou menos uns 40, 45 metros de altura. Segundo você, com toda a força da água, ela chegou mais ou menos, para chegar aqui onde nós estamos, ainda faltando quantos metros? Uns 20 metros mais ou menos teria que chegar para poder passar por cima da ponte. Aí sim, aí talvez houvesse um rompimento, mas de risco de rompimento até agora é zero. O que está acontecendo é um vazamento que tem entre o paredão e a ponte, próxima, ligado com a ponte, e que a água está vazando por ali. Mas a nível daqui do paredão passa carretas, carros, um comprimento de cerca de 400 metros a 20 metros de largura, muito difícil e só tem esse vazamento ali na frente, ao lado da ponte, mas nenhum outro risco até agora é detectado, não é Pedro? É verdade, teve a defesa civil, interditou por dois, foi três dias aqui, mas depois viu que o risco era zero, não havia esse perigo eminente de vazamento da barragem se romper, então eles liberaram a PE 300, que liga a cidade de Arco Verde. Essa barragem foi construída nos anos 70, né? Por volta de 1974, 75, que foi construída essa barragem. Anteriormente o rio passava aqui embaixo, a ponte passava aqui embaixo, era uma ponte estreita, só caberia um carro, quem chegasse primeiro esperava um carro passar para poder o outro conseguir passar. Depois foi construída essa barragem e essa ponte, né, que é conjugada com a barragem. Tem muito peixe aí? Tem, tem muito peixe. E ele vai embora com essa água que corre pelo verteduro, não? Vai, uma grande parte vai, inclusive tem uns pescadores ali pescando, mas também fica uma boa parte. Tem uma variedade de peixe, inclusive até camarão, né? O camarão da água doce aparece, pitu, é raro, mas aparece, né? Mas tem. Mas tem. Tem perigo dela se romper? Olha, essa barragem... Claro que você não é um técnico, mas... Não, eu não sou técnico, nem da defesa civil, mas eu estive aqui antes, ela não estava naquele limite, estava com uma vazão muito grande e tinha um senhor aqui, que trabalha na construção civil, disse que não corria o risco, né? Não corria risco, porque era bem feita e tal. Agora, do jeito que está hoje aqui, se houver o rompimento, eu acho que essa quantidade de água não vai chegar com tanta quantidade de Santana do Ipanema, não. Não, foi isso que eu disse. Quando o Jornal Nacional anunciou que eu vi uns vídeos em Santana, o pessoal desesperado, correndo, tirando seus bens, seus móveis de casa e tal, as lojas, e eu disse que de manhã eu tinha vindo aqui e não estava com essa vazão de água. Eu disse, eu acho que essa publicação, quem mandou para o jornal, mandou com aquelas fotos que estavam em intensidade na segunda-feira, né? Eu acho que, se eu não me engano, o jornal publicou na quinta, foi sexta, e eu digo, eu estive de manhã lá, só está passando água em três vãos, dois não estão passando mais água, cerca de meio metro, essa água, eu digo, se ela romper, minha gente, não vai chegar lá não, é que essa barragem também está muito soterrada, aqui também nunca foi feito um... Um assoreamento. Um desassoreamento. Exatamente. Aí eu acho que não. Aí depois um rapaz da Defesa Civil, que foi meu aluno, ele passou um vídeo, gravou um vídeo dizendo que o pessoal ficasse despreocupado, que só bem próximo à área Ribeirinha, mas quem tivesse em posto da Chixeira Santana ficasse tranquilo, que ela iria se espalhar e não chegar lá por conta do assoramento. Mas poderia atingir aqui a Águas Belas, algumas ruas? Não, não, na rua não, é distante, dá seis quilômetros para a Águas Belas, né? Acabou o sensacionalismo, alô Alagoas, eu estou andando em cima do paredão da barragem de Ipanema, olha aqui passando o carro, não há condições nenhuma de ter rompimento, graças a Deus, acabou o mistério. Eu estou agora circulando bem tranquilamente, dá para passear, ouvir os cantos dos pássaros, olhar ali para as águas do rio Ipanema, que fica à nossa esquerda, e tranquilizando o povo. Vocês imaginem que 20 metros de largura, 400 metros de comprimento, não existe vazamento nenhum neste local. Tranquilidade, meu povo, felicidade! Está tudo bem aqui na barragem do Rio Ipanema! Fui!